Olá bom dia pessoal bom dia crianças hoje estamos em outro estado fomos para Minas Gerais e aqui é Monte Sião estamos ali já vendo a fábrica de porcelana de Monte Sião conseguimos estacionar por aqui porque a cidade está cheia foi difícil arrumar um lugar para parar então já que conseguimos vamos passear agora né vamos aproveitar vem com a gente tá certa e aí sim aí em todas as caras aqui ó e olha aqui é uma feirinha de artesanato é hoje tem feirinha aqui na na igreja Nossa Senhora do Rosário a bonita igreja né é uma das primeiras igrejas que tiveram aqui na cidade foi essa e eu não tenho uma feirinha aqui deve ser só de feriado ou domingo sei lá como vocês já sabem eu amo artesanato é e você faz bem também artesanato né é mais ou menos né é mais especialista em ponto cruz né é tipo assim não é que você faz né assim né que a rodoviária é pequena mas funciona né usamos muito essa rodoviária essa aqui é uma das ruas principais do comércio aqui de Monte Sião de todas as lojas bastante loja aqui e ali tem uma construção parece um castelinho vamos ver o que é só pode ver da frente se é loja o que que é aquilo é bacaninha eu vi de longe e olha a construção que legal tem até aquelas bandeirinhas lá em cima que as Constituições é europeia eles põem umas bandeirinhas eu não sei que bandeira é aquela não é verde e branca e vermelha o que que é aqui eu não é comércio né a farmácia aqui embaixo eu pensei que fosse uma uma galeria é não tem tem uma coisa aberta ali ó mas é loja é comércio bonitinho aqui né olha o jeito é um comércio uma galeria Zinha pequena bacana bom hoje hoje nós estamos numa segunda-feira de carnaval um só nem aqui tem carnaval acho que não tem carnaval em lugar nenhum né a cidade está repleto tem muita gente é só vocês darem uma olhada aí se vocês acham uma vaga para pôr o carro dá uma olhada em tudo quanto é lugar aqui é tem estacionamento do lado de lá aqui no meio e desse lado de cá eu passei tudo por aqui não tem não adianta se bem que fomos pegar uma sombrinha boa lá estacionamos até numa sombrinha numa árvore e as lojas aqui ficaram bonitas bem arrumadas de vidro eles usam muito vidro muito aço eles reformaram todas as lojas as malharias todas né ficou muito bacana aqui é 10 né a confecção nossa muita mesmo chegou a ver preço de combustível aqui porque a gente saiu do estado né normalmente outro estado muda o preço né e se você consegue ver ali acho que quando 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 não tem preço assim no posto é porque tá caro pode ver se tiver se tiver preço bom eles colocam bem 4,78 nossa falei pra você tá bem caro essa galeria aqui a guarini tem uma parte ali embaixo uma papelaria muito boa tô vendo ela daqui ó nós fomos uma vez nossa como é sortida a papelaria né e aqui a gente tá indo pra praça principal da cidade dá uma olhada o que tem de gente e o que tem de carro não tem estacionamento de jeito nenhum a praça a gente deu a volta na praça inteirinha de fora de dentro não tem uma vaga e aí gozado né pessoal vem mesmo né ah sim aproveita né mãe me espera olá meus amigos olha a masculina que é o forte não já consegui alguma coisa não é já consegui a moda que estão apresentando agora já é já é a moda de outono né é é primavera verão e outono inverno é isso vamos dar uma olhada por aqui é a cidade está cheia eu tô sabendo que ali no meio ali da praça tem uma galeria e nessa galeria tem uma cafeteriazinha nota 10 eu acho que eu já vou indo pra lá agora aí sim hein porque de manhã eu não tomo café né é eu já expliquei eu já já conversei sobre isso aí no vídeo que a gente fez lá de Santos que de manhã eu não tomo café de manhã eu como fruta tomo iogurte e tudo e o café não entra né fica pra outra é quente congelado não dá certo então é a horinha essa aí antes do almoço aí essa horinha já tá chegando a hora boa de tomar um café agora é a hora não é essa aqui essa aqui é a galeria aqui joia não é essa é a godói godói não é peraí é uma galeria essa aqui não é uma galeria que tem duas entradas é a grande hotel duas entradas tá aqui ó eu falei no meio da praça mas é um pouquinho mais pra lá é é o manequim de máscara é é que desvende em máscara vende né olha a galeria eu acho que é essa daqui é é essa aqui ó ó ó ó ó já vi aqui café e cia exatamente é isso aí ó 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 tem a gente pode tomar ali no balcão não pode não pode deixa eu ver aqui ó ó uma mesinha ali ó a chamas vem cá ó ó ó ó Você já senta aqui, já aguarda a mesinha pra nós. Eu vou lá pegar o café. Você quer com leite? Com leite, né? Que tal o café? Olha, o café eu gostei bastante. Excelente. A única coisa que não tinha muito era aquela espuminha por cima, né? A crema. Não tinha muito, mas tava saboroso. Essa crema aí depende muito de como tira o café, de como prensou ali o pó do café. Mas tava muito bom. Mas valeu a pena. Muito bom, muito bom. De novo, a gente tá nessa praça linda aqui, não é? É, muito legal. Eles fazem os desenhos aqui nos arbustos. Fica muito diferente isso. E como tratam? Como cuidam isso aqui, né? Muito legal. Temos um vídeo aqui que fizemos uma vez. Eu passei por aqui. Eles têm, né? Esse bichinho. E cuidam e aparam sempre pra poder ficar sempre o formato certo. Muito bacana, né? Aqui é uma televisão, não é? Uma anteninha em cima. Olha ali outro bichinho ali, ó. Eu tava assistindo uma vez um vídeo de uma cidade da Europa que tem uma praça com esses arbustos desenhados. Eu não lembro aonde é. Não é igual assim a esse aqui, mas tinha esses desenhos, sabe? Eles aparavam os arbustos. E aí mesmo, olha que bacana. É, bacana. Olha só a sombra, hein? Vamos passar por parte dela? Tá embolado da onde sai a água, né? Adivinha se isso aqui não foi feito ali na fábrica Monte Sião. A porcelana deles é dessa cor aqui, azul e branca, né? Faz azul e branco e marrom e branco. Aproveitar a sombra da árvore, né? Olha, o que é isso aqui? Deve ser a somente da árvore. Que gozado, né? Parece uma cebola. O que é isso? Monumento à Bíblia. Ah, aqui debaixo da estrutura fizeram espaço para a criança também. Ficou bem montada essa estrutura aqui, né? Tem muita gente que eles fazem aqui. Fazíamos shows quando não tinha pandemia. No festival de inverno, né? Festival de inverno e festival de verão. Se não me engano, aqui também, às vezes, eles fazem o evento da FENAC também, não é? Eu não sei o que é isso aqui. É, negócio de malha, tricô. Acho que fazem o evento aqui assim também. Olha que bacana esse desenho que fizeram aqui. O elefante e o filhote, né? Que legalzinho. A ideia. Fizeram até as presas do elefante ali, dá uma olhada. Aqui. Legal, né? É muito bem feita. Aqui tem a fonte. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Eu acho que é o nome da igreja, não é? É, aqui. Banheiros bem estruturados. E é mesmo, olha ali. Aqui é o feminino e o masculino. É lá do outro lado. Só de olhar assim, olha a limpeza. Não é? Sim. Eu preciso comprar um negócio ali no supermercado e eu tô indo pra lá. Eu vou dar uma volta aqui. Aproveita e já pega essa parte da praça. Você lembra o nome do supermercado ali embaixo? Não, é o Chimoda. Chimoda, isso. Não, não. Aí sim. Bora tomar uma. Continua as vagas todas tomadas, não é? Olha aí. Bom, já fui no supermercado. Tava com vontade de pegar uma água, achando uma aguinha boa lá. Tem água aqui embaixo, né? É, que eu costumo tomar água que a gente amarca, né? Não, e com uma garrafinha, a gente veio sem garrafa. Também, mas por isso também. Porque aqui tem fontes na cidade, mas a gente já pega a garrafinha e põe no bolso, né? Você vê que aqui são lojas de um lado da praça, do outro lado da praça, dentro das galerias. Tem bastante lojas aqui, né? E olha, preços ótimos, hein? Muito bons. Tem muita conhecida sua, muita gente da família também, que já veio aqui, gostou, né? Tem, tem uma tia que morou aqui. Ah, tá. Ela, o pessoal, o pessoal vem, acha o que quer, compra, preços bons, né? E coisa bem feita, né? É, muito bem. De marca boa. De marca boa não, porque a maioria eles confeccionam aqui. É qualidade boa. Ah, é. São bem feitas. São. Boas mesmo. Tá, 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 tá. Aqui pra baixo tem uma fábrica de queijo, muito bom também. É, pode, meu, né? É. É, tem uma nessa rua descida aqui, e tem a outra na rua descida de lado. Não lembro os nomes agora, mas são queijos de qualidade, são bons. Queijo Sônia e queijos Eliane. Eliane e Sônia? É. Oh, boa propaganda aí. Eu quero um assim. Ah, aqui era uma loja, hein? Virou um banco, hein? Era uma loja aqui. Pra lá pra baixo que eu digo que é o queijo Eliane, né? É isso. Tá. Escola Municipal. Ou Sônia, é um vice-versa. Tem bastante variedade. É difícil a pessoa vir pra cá... E não achar alguma coisa. É, e não achar aquilo que tá procurando, viu? É difícil. Tem muita coisa. Evidentemente que ele vai achar as roupas da estação, certo? Sim. Mas encontra, viu? O supermercado é maravilhoso. É, eu fui pra lá agora. Só que a gente já foi, vamos pro lado de lá? Porque aqui é muito descido depois pra subir. Ele tá bem quente. Olha que show, assim, bonitinho. A floreira. E é mesmo. Tá faltando umas florcinhas aí. Olha ali, ó. Feito na fábrica de porcelana, tá vendo? Azul e branco, ó. Tá ali. Vamos ver aquele coreto de perto? Vamos. A gente pega depois essa calçada aí de dentro. Interessante esses coretos. Como eles são bem montadinhos e tudo do mesmo padrão, né? Olha que bonitinho esse aluminário aqui. E é mesmo, hein? Que delicadinho, né? Bem trabalhado. Vou pegar essas florzinhas de perto. Bacana mesmo, hein? Os detalhes, né? São bem caprichosos. São. Olha outro detalhe aqui bacana, ó. É. Olha a cor. É, bonito, né? Ó, ao longo da praça aqui, tem todas essas luminárias todas. É, eu tô vendo ali. É. Legal o coreto, né? Bacana, né? É bem interior, né? Olha a árvore como é que fez. É. Ela cresceu e foi fazendo o teto do coreto. Dá uma olhada. Sim, sim. Cobriu. É bem feito, né? É bem interior, né? É. Olha aqui, é toda trabalhadinha. E não tem um desenho igual o outro, tá vendo? Olha ali também, ó. Cada arbusto tem um desenho diferente. Muito legal. Sai por aqui. Essa praça aqui, ela chama atenção. Obrigatoriamente chama atenção do turista que vem pra cá. Sim, sim. Ninguém consegue vir aqui pra Bonticião e não parar nessa praça e não tirar uma porção de foto, né? É difícil. É bem aborizando. Olha que bacana. Aqui por fora tem outros desenhos, tá vendo? A maioria são bichinhos, né? Aves, animais. Agora, pra manter isso aí bacaninha assim, precisa ter um cuidado, né? De aparar, tá sempre podando. É uma casinha de passarinho? É. E ali continuam as lojas e galerias, ó. Continuando. Bacana o sistema aqui da praça, pra caber bastante carro, é o sistema de estacionamento de 45 graus, né? Cabe bastante carro. Aí dá. Mas não tem, não tem uma vaga. Não tem vaga. Poxa, é difícil, né? Essa planta aqui que eles fazem... Eu acho, eu acho que é cipreste, é isso? Que modernos bichinhos, chama-se cipreste. É cipreste. Ele faz cerca pra muros também, não é? Isso, e tem um cheirinho, né? Tem, tem. Tem um cheirinho assim, parece de ervas, né? De cipreste mesmo. Cipreste, né? É típico. Tem uma rua aqui embaixo. Olha aqui, ele tem uma estrutura. Será que eles... Não, né? Não. Eu tô vendo uma estrutura de arame aqui, uma girafa, pequena e uma grande. Não é daqui que eles moldam os bichinhos, não, né? Não, né? Não, não. Eles moldam as aves pra dar o formato, né? É, pros errar aí eu não tô entendendo. É, também não. Com a estrutura de arame. E aí eu tô entendendo. E aí, eu tô vendo. Com a estrutura de arame. aqui é o outro lado né a garotada se diverte né é um prato cheio né a garotada e os pais também eu e os pais e normalmente ali os pais levam as crianças aí vem outro vem outro vem outro no fim acaba fazendo amizade aqui dá pra ver a estrutura das lojas que bacana foi tudo reformado dá uma olhada é umas lojas bem feitas tá vendo ó eles fazem com bastante vidro aço tá vendo bacana mesmo e as roupas sem comentários são muito boas né vem pessoal até de fora aí comprar até para revenda né tá comendo vem a porta no atacado sim naquela rua ali do lado da igreja tem um museu mas com certeza eu não vou nem lá porque não deve estar aberto não com certeza não Olha que bacana o arco ali de plantas Por cima? Legal, né? Essa placa, para mais posição e macia, reto águas de Mindó e rodofiário Pronto atendimento, tá? Essa galeriazinha é muito legal também, antiga, hein? É, acho que todo mundo resolveu vir pra cá hoje, hein? Tá bem cheia a cidade, né? É, um feriadão, né? Carnaval As pessoas ficaram muito tempo presas, né? Tá, também O interessante que eu acho é assim, né? Carnaval, a gente não tá acostumado, carnaval De não ver nada típico, vamos dizer Uma folia na rua, um bloco, né? É, aquelas figuras de carnaval nos postes Aquela, a cidade é preparada pro carnaval, né? É, é gozado ver assim, né? E uma coisa É, uma coisa que eu reparei aqui na região A gente está na região aqui Pra A gente está na região aqui Pra Pra passar os feriados do carnaval E Em outros anos atrás Não no ano passado, né? No ano retrasado Os anos atrás, antes da pandemia Nós estivemos também por aqui pela região Durante alguns anos seguidos Na época do carnaval, do feriado E todo ano chovia É, isso Você lembra? Foi, foi Até a gente saía pra ver os blocos das ruas Dos hotéis, né? E Ia de guarda-chuva Porque tava chovendo E esse ano É pra ver uma nuvem é difícil Não é? Hoje que apareceu algumas É O tempo O tempo afirmou mesmo Né? Essa rua aqui Antigamente Era Era a mão Por dois lados Agora Olha ali, ó Tá vendo? Ela é contramão pra lá Portanto Pra gente Sair daqui Que o nosso carro Tá nessa rua Aqui, ó Nós vamos ter que Lembrei por causa da igreja E a cidade é bem pequena Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei E? Não vai precisar da GPS? Não, não Não vou precisar A gente sai lá por baixo Acho que é mão pra lá Aquela rua E Que a saída é pra lá A gente precisa ir pra lá Né? Se bem que antes de sair Nós vamos no supermercado A gente pode dar a volta Aqui por cima, né? É Lembrei agora A gente vai dar a volta Aqui por cima Pra ir no supermercado E aqui tem mais lojas Rosado, eu sempre achei Essa rua aqui Bem estreita Pra ser duas mãos Porque eles sempre aceitaram Também Por carro estacionado, né? Lembra como era estreito? Sim E agora não Eles arrumaram Deixaram uma mão só É melhor Eu acho melhor E agora eles liberaram Estacionamento dos dois lados Porque o estacionamento Era do lado só É Por conta de duas mãos, né? Sim É isso aí A cidade é uma cabeçada Está em volta das montanhas Exatamente Fica no centro Tudo rodeado de montanha Bom, pessoal Acertei hoje sozinho Onde estava o carro Ah, viu? Ah, está aqui pertinho da igreja Eu lembrei por causa da igreja Mais um passeio pra vocês Aproveitem Aproveitem Bom, é o seguinte Vamos desejar aí um finalzinho de carnaval, não é? Que tem hoje e amanhã Pra passear legal Aproveitar o feriado Curtir a casa Sim Espero que a gente tenha mostrado Um pouco aqui da cidade O dia está bonito Mostramos o movimento Cidade cheia Não é? Então é isso Vamos finalizando mais esse passeio Aqui em Minas Gerais E vamos agora voltar Para o nosso estado de São Paulo Está certo? Isso Que é pertinho É pertinho A gente está numa divisa É bem perto da divisa Então é isso aí Um bom final de dia Para vocês aí E um bom final de carnaval também Sim Aproveitem E se cuidem, tá? Está certo, pessoal Tchau Até o próximo passeio Tchau